O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás jogou 70 processos na tarde de quarta-feira, 8 de junho. Os advogados Tateu Bodega e Rodrigo Nóbrega fizeram sustentações orais em processos do município de Catalão. Participaram da sessão os conselheiros Joaquim de Castro, Daniel Pular, Valcenor Brás, Francisco José Ramos, Fabrício Mota, Sérgio Cardoso e Humberto Tardar. Os conselheiros substitutos Flávio Luna, Maurício Azevedo, Irani de Carvalho Jr. e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandim. A sessão pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube e o resumo de alguns julgamentos está no Twitter. Mais informações também na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.